Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo comentado sobre o game Trio Extreme 3 Um jogo que eu tenho jogado bastante aqui no meu Windows Phone, mas o game também está disponível, acredito eu, para Android e iOS Antes da gente ir para o gameplay em si, vocês tem que ver aqui que é muito bacana que o jogo tem customização Tanto do seu motoqueiro, olha só, você tem várias coisas, capacete, alguns tipos de roupa diferentes Dá para você customizar bastante o seu motoqueiro, mas também você pode personalizar a sua moto Além de você ter outras motos para você estar comprando, olha só, tem outras motos aqui E você pode visualizar elas totalmente em 3D aqui no menu, muito bacana, né? O gráfico do jogo, como vocês podem ver por aí também, está bem legal Ele não é um jogo tão pesado assim, não são tantos megas que ele ocupa Você também tem aqui recorde mundial, você compete contra pessoas do mundo todo Muito bacana essa interação que você tem também Bom, o jogo ele traz 32 fases gratuitas para você jogar, o jogo é gratuito, tá? E depois por 3 dólares você pode desbloquear outras 100 fases Caso você curta muito o jogo e queira ter mais fases Mas 32 fases não é pouco, tá galera? Esse jogo aqui tem uma dificuldade um pouco elevada Então 32 fases vai te render aí talvez até algumas horas de game, tá? Vocês podem ver que são 7 tipos de cenário aqui Vamos no primeiro e colocando no primeiro tipo de cenário Agora ele pede a moto que eu quero utilizar, né? Eu só tenho a primeira moto ainda E aqui você tem as fases do primeiro cenário Olha só, é muita coisa que você tem Tem algumas que estão bloqueadas aqui, mas eu acho que é porque eu tenho que ir desbloqueando aí Conforme eu for jogando Mas como eu falei pra vocês, são 32 fases pra você jogar gratuitamente Eu vou colocar na primeira fase aqui Vou mostrar alguns cenários diferentes pra vocês E olha só, aqui eu posso colocar sombras de outras pessoas que fizeram essa fase aqui Pra eu tentar bater o recorde delas Eu posso de pessoas do meu nível ou pessoas aqui as melhores do mundo, sabe? Isso que é bacana Você pode ver aqui pessoas que tem o teu nível de habilidade Que estão ali mais ou menos perto do seu recorde Mas vamos lá então pro gameplay Não vou colocar sombra de ninguém no momento Vamos lá jogar Olha só Os tipos de comando Eu coloquei esses comandos na tela que vocês estão vendo aí Mas você pode jogar com sensor de movimento também, tá? Aquele negocinho verdinho ali você acelera Aquele vermelhinho você freia Você tem as setinhas pra você comandar aqui a inclinação da sua moto E essa molinha que é pra você pular E lá em cima tem uma barrinha de progresso O quanto você tá progredindo ali na fase Aqui eu dei um pulinho Pra gente conseguir pegar as estrelas Pegando as estrelas na fase Você consegue obviamente estrelas depois Na pontuação final Mas você também consegue mais dinheiro Então é bem importante Você tá pegando todas as estrelas O jogo roda muito bem aqui no meu Lula 820 Não teve nenhum engasgo Nem nada do tipo Mesmo o jogo tendo uns gráficos bacanas Porque tem alguns jogos nesse estilo Que às vezes tem o gráfico legalzinho e tal Mas dão alguns engasgos e tal, né? São mal programados Isso aqui não Pelo menos aqui no Windows Phone O jogo tá muito bem programado Tá lisão Muito bom mesmo E como falei pra vocês Os gráficos são muito bonitos Nessa fase aqui Nem são tão bonitos assim Mas tem algumas outras fases Com alguns ambientes diferentes Alguns horários durante o dia diferentes Que são bem bonitas Alguns efeitos de iluminação Bem bacanas A trilha sonora do jogo também É muito boa Eu curti muito Toca um rockzinho de fundo Bem da hora A jogabilidade funciona muito bem Como eu falei pra vocês O jogo tem uma dificuldade Um pouquinho elevada Mas isso vai melhorando Conforme você for jogando o game As fases geralmente Você tem que repetir várias e várias vezes Até você conseguir passar Essas primeiras fasezinhas Como essa que eu mostrei aqui pra vocês Vocês devem olhar Pô Marcelo Mas essa aí tá fácil pra caramba Não sei o que Pois então É que essa é a primeira fase As primeiras duas Três fases São bem facinhas Vamos colocar aqui Nessa Sport Nessa segunda área Que a gente tem do jogo Vamos colocar na primeira fase Pra vocês conhecerem também Vou fazer um gameplay Um pouquinho mais longo Pra vocês verem Como o game realmente é Mas então No geral Eu recomendo sim O jogo pra vocês Se você curte esses jogos de moto Aqui No qual você tem uma visão 2D Mas gráficos muito bacanas Se você quer gráficos em 3D Bem caprichados Vale a pena pegar esse game Porque como eu falei pra vocês Ele As vezes dá uma frustrada em você Mas é pela dificuldade Não é por que Ah o jogo é bugado Ou sabe Jogabilidade não funciona direito As vezes você fica meio Putz cara Você até dá umas Xinga um pouco Mas é porque realmente A dificuldade é um pouquinho alta Em algumas fases Mas sabe aquela dificuldade bacana Que você sente que é difícil Mas não é impossível Que se você for treinando Você vai jogando Você consegue passar Então Isso que é o bacana do jogo Ele tem uma dificuldade elevada Mas não é nada impossível Eita caramba Acabei caindo ali E quando você passa pelos checkpoints Não sei se vocês repararam Eu posso dar um continuar aqui Só que eu acrescento 2 segundos Ao meu tempo final Que eu fizer na fase Eu acrescento 2 segundos E eu acho que eu perco Um pouquinho de dinheiro Que eu posso ganhar ali na fase Mas então Passando por dentro de checkpoints Você Pode estar continuando Isso é muito bom Porque tem algumas fases Bem complicadas Algumas fases bem longas Que é muito importante Ter esses checkpoints Pra você estar continuando E você estar passando Com um pouco mais de facilidade Então é muito útil Esse negócio de checkpoint E vale a pena Vocês estarem utilizando Essa da praia É um dos cenários Mais bonitos que tem no jogo Mas é bem difícil Eu vou mostrar pra vocês Tanto que eu só fiz A primeira fase ainda Vamos lá então Pra vocês conferirem Tem uma iluminação Muito bacana Olha só Essa parte da praia Meu, mas é muito complicado Passar aqui por essas rampas Aqui É bem difícil mesmo Vocês vão conferir aí Agora comigo E se você pegou o jogo Não esquece de deixar aí Nos comentários O que você achou Se você já conseguiu Terminar os 32 níveis Se você achou difícil E tal Não esquece de deixar O seu comentário Sobre o jogo Se você pegou ele Beleza Lembrando que ele está disponível Aqui para o Windows Phone Para todos os aparelhos Como o Windows Phone 8 Você pode pegar Tanto um Lumia 520 530 Até um Lumia 930 Sei lá Os Lumias mais tops Que vão rodar tranquilamente As fases Como vocês acabaram de ver Às vezes tem mais de um caminho Nem sempre você é obrigado Por exemplo Aqui a estar indo Por cima das rampas Às vezes tem um caminho secundário Para você estar seguindo Então isso é bem interessante Às vezes você acha Que é Putz cara Perdi no jogo Não sei o que Mas às vezes não Simplesmente você está indo Pelo caminho secundário É bem interessante isso Um jogo que é 2D Que parece simples Mas que tem vários modos de jogar Tem vários caminhos Para você estar seguindo E olha só Consegui passar com certa facilidade Aqui para vocês Olha Milagre isso aqui Porque essa primeira vez Que eu fiz essa fase Caramba Caramba Eu custei passar essa fase Foi bem complicado mesmo Olha lá Ele diz até Minha colocação global Estou em 461 mil Caramba Estou mal Vamos aqui no porto Agora Vou mostrar aqui Para vocês todos os cenários Eu não sei se eu vou conseguir Passar todas as fases em vídeo Mas vou mostrar para vocês Aqui a primeira fase De cada cenário Caso esteja gostando do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Para apoiar os vídeos De jogos diferentes Que eu trago para o canal Porque de vez em quando Eu vou estar trazendo algum jogo Um ou outro jogo novo Que eu acabo pegando De vez em quando Quando eu vejo que tem um lançamento Aqui para o Windows Phone Eu pego o jogo Testo Às vezes eu curto Jogo bastante Esse aqui eu peguei Só para testar mesmo Eu pensei Deixa eu pegar esse jogo aqui Para ver É bacana Vamos mostrar para os inscritos E acabei gostando Cara Achei muito legal Estou me divertindo bastante Com o jogo Talvez eu vou até comprar Os níveis extras Que tem dele aí Se eu comprar os níveis extras Talvez eu traga um vídeo Mais para vocês aí Se vocês quiserem Deixem nos comentários Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Esse jogo Que pode ser que eu traga Quando eu comprar Mais níveis para ele Que talvez eu vou comprar Vamos ver Se eu conseguir terminar Os 32 que tem aqui Eu compro os outros 100 níveis extras Que tem Porque eu acho Que o jogo vale a pena É bem divertido E deixa o seu gostei Como eu estava falando Para vocês Para apoiar esses jogos Diferentes que eu trago Para o canal Aqui fora os jogos de série Diferentes eu quero falar Jogos que eu não costumo Trazer com tanta frequência Por exemplo Sempre tem Subway Surfers No canal Minion Rush Asphalt Mas de vez em quando Eu curto trazer alguns jogos Assim só para trazer Um vídeo Dois para vocês Para vocês conhecerem Então se você curte Quando eu trago esses vídeos De jogos diferentes No canal Deixa o seu gostei Se está vendo esse vídeo E quem ainda não está inscrito Se inscreve aí Que sempre tem vídeo novo No canal Todo dia tem vídeo novo Seja de Subway Surfers Ou outras séries Que eu trago Ou de games diferentes Como esse Então para você sempre Ter dicas para o seu Smartphone e tablet Se inscreve aí no canal Para não perder nada Meu Twitter e Instagram Estão na descrição do vídeo Também não esquece De me acompanhar por lá Beleza? Sempre estou postando Bastante coisa nova por lá E olha só os detalhes De iluminação nessa fase Muito bons Inclusive sombras Você pode desativar As sombras do jogo Se você quiser Então eu acredito Que o jogo deve rodar Aí no caso do Android Em celulares mais fraquinhos E olha só Vamos lá Caramba Essa fase aqui É muito bonita Com esse efeito mais escuro Que dá Muito legal Estou dando uns pulinhos Para passar por cima Dos obstáculos Eita cara Estou indo bem Nossa Estou dando sorte Em vídeo Galera Não tinha conseguido Passar essa fase aqui Sozinho Agora em vídeo Eu passei tranquilamente Vamos para frente Vamos seguir aqui Vamos fazer a fase seguinte Para ver se a gente consegue Ir bem também Veja esse livro Dos anúncios irritantes Desbloqueio O mundo esporte Por não Beleza Cancela cara Vamos ver se ele dá um jogo Saltar aqui Vamos ver o que ele me diz Beleza Ele deu a próxima fase Para a gente É que o jogo também tem anúncios E tal Então você também pode estar pagando Para tirar os anúncios Mas eu acho que se você comprar O pacote de Eita Olha que da hora isso ali Acho que se você comprar O pacote de 100 fases Você de certo não vai ter anúncios Caramba Eu comecei quase caindo ali E vamos seguir em frente aqui Olha só aquele fogo ali Que bacana O que vai acontecer aqui Eita nós Vamos lá Caraca Que da hora Olha isso Vocês viram ali A gente deu uma subida ali Nossa cara Não tinha visto isso Que da hora isso no jogo Nossa Eita 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 Caramba Não consegui aqui Vamos tentar continuar Ali eu tinha que dar uma viradinha E tal Acabei não virando Às vezes você tem que cuidar com isso Com a tua moto Você tem que usar bastante Com bastante sabedoria Olha só Esse negócio Esse recurso para você estar Inclinando a sua moto Não Marcelo Você é burro Não faz isso não Mas beleza Olha só a física do jogo Como está bacana Isso também eu curti bastante Ai 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 Vamos aumentar bastante Nosso tempo Porque eu estou dando contínuo Aqui o tempo inteiro Vamos lá Não 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 Nossa Olha que bizarro Beleza Vamos lá Vocês viram que eu continuei Eu tentei Passar de boas ali Mas acabei voltando lá para baixo E deu Cagadinha Que eu não posso acelerar muito Aqui Isso Aqui Não Cara Não faz isso Olha Minha nossa Bati ali Com a cabeça do personagem Pô Mas ele está usando capacete É mas se bem que ele Não estava se segurando em nada Não estava no chão Então complica as coisas Aqui eu não posso acelerar muito Naquela rampinha Nessa aqui também não Opa Olha só Agora se termou bem Não Olha só Você vai descobrindo Como é que funciona a fase Vocês estão vendo Não Esse vídeo vai ficar mais longo mesmo Mas eu vou tentar Passar aqui com vocês Se eu não conseguir o vídeo Ficar muito longo Aí sim Beleza A gente termina Eu acho que Vamos ter que terminar mesmo Vamos tentar só mais uma vez Vamos ver lá A gente consegue Beleza Não Não garoto Não conseguimos galera Mas então Não esquece de deixar o seu gostei Caso você gostar do vídeo E está sendo um feio Aqui essa última fase E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Um abraço a todos Um abraço a todos